Hoje no nosso quadro Hashtag Saúde em Foco, a Mari Bergamo vai ensinar exercícios para fortalecer o seu períneo, que é a musculatura do xixi, e vai prevenir incontinência urinária. Então faz na tua casa, mesmo se você não tem esses sintomas que eu falei no começo do programa, de espirrar e sair um pouquinho, já previne, tá? Previne, minha linda! Roda! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Hashtag Saúde em Foco. E hoje o nosso treino vai ser diferente. Nós vamos fazer um fortalecimento para o assoalho pélvico. Você sabe o que é assoalho pélvico? Então nós vamos precisar de uma bola. Quem não tiver uma bola pode utilizar uma almofada. Vão ser quatro exercícios bem fáceis, que você pode fazer na sua rotina diariamente, para não ter aquele escape de xixi, beleza? Então primeiro nós vamos sentar ali na cadeira. Nós vamos fazer dez repetições, dez repetições de cada exercício. Sentou na cadeira, as costas eretas, põe a bolinha aqui no meio, pode ser qualquer bola, tá? Bolinha aqui no meio do joelho ou uma almofada. Os pés na largura do quadril. Vai inspirar o ar. Contrai o xixi, apertando a bolinha e solta. Contrai, segura lá, três segundos, quatro segundos e solta. Nós vamos fazer dez repetições. Segura, a perna vai tremer dentro. Quatro, conta comigo. Mantém sempre o abdômen contraído, tá? Cinco. Se quiser colocar a mão na cintura, se quiser colocar a mão atrás da cabeça. Seis. Como for melhor, para você manter essa contração aqui da musculatura que segura o xixi. Sete. Pressiona, aperta, aperta, segura bem o xixi lá, hein? Oito. Ai, Mari, tá doendo a parte interna da coxa, é isso mesmo? É isso mesmo. Se você tá sentindo uma dorzinha, uma fadiga na parte interna da coxa, então você tá fazendo exercício certo. Oito. Segura. Nove. A última. Contrai. Ó, minha perna tá tremendo, vocês estão percebendo? E dez. Agora, nós vamos deitar lá no chão. Bolinha ou com almofada. Sabe aquele movimento de elevação de quadril? Nós vamos fazer esse movimento. Deixa a bolinha lá do lado primeiro. Dez repetições. Ó, mão na lateral. Sobe. Contrai o xixi. Cinco repetições. Contrai e solta. Sempre inspirando e expirando o ar normalmente, sem prender a respiração. Três. Quatro. Sempre vai soltar o ar quando tiver lá em cima, ó. Solta o ar. Puxa o ar. Só mais cinco repetições. Escapula fica toda aberta lá no chão, ó. Sem contrair o ombro. Segura. Sete. É um treino bem tranquilo, mas é muito importante, gente. Principalmente pra quem tem esses escapes do xixi. Normalmente, depois da gestação ou com envelhecimento, essa musculatura vai ficando mais fraca e começam a acontecer esses escapes. Dez repetições aqui. Agora, nós vamos utilizar a bola. Na elevação do quadril, pressiona. Sobe lá na ponta do pé. Desce e desce. Dez repetições, vai. Conta comigo, ó. Subiu, pressionou a bola. Sobe na ponta do pé. Contrai o xixi. Três. Ó, tá tremendo. Quatro. Ai, Mari, eu sinto uma câimbrinha aqui na posterior da coxa. É isso mesmo. Cinco. Seis. Continua. Deixa queimar. Sete. Oito. Já tá acabando, hein? Dez repetições. Nove. A última. Segura, segura. E desceu. A próxima agora. E última. Sem a bolinha. Nós vamos fazer ela unipodal. Vai fazer a mesma coisa. Sobe, só que com uma perna só. E segura o xixi. Contrai o bumbum. E volta. Uma. Duas. Três. Quatro. Se tiver muito difícil pra você, desce mais a perna, ó. Pode fazer com a perna mais embaixo, tá? Seis. Segura o xixi. Sete. Oito. Nove. A última. Deu. Trocou a perna. Trocou a perna lá em cima, hein? Um. Contrai o glúteo também. Bem importante. Dois. Três. Só dez repetições. Três. Então, essa seriezinha. Quatro vezes. Se você fizer todos os dias, se você tem muito escape de xixi, pode fazer todos os dias. Vai melhorar muito. Se você não tem um escape de xixi... Você pode fazer três vezes por semana. A última. Foi. Vira de ladinho pra levantar. Então, é isso, gente. Esse exercício é pra prevenir a incontinência urinária, que muitas mulheres têm, principalmente pós-parto e mulheres que estão na menopausa. Espero que vocês tenham gostado. Façam, me marquem aqui no meu Instagram e eu espero vocês até a próxima segunda. Um beijo, uma ótima semana e fiquem com Deus. Beijo, Maris! Beijo, Maris!